Fala galera, Win aqui. Se você quer saber qual emulador eu estou usando, link na descrição. Se você quer ajudar o canal, link na descrição também. Vamos lá, sem enrolação, chegou agora o novo patch. E esse patch na verdade está muito bom, é um polêmico. Onde a gente está? A gente está na polêmica floresta. Está ruim ou está bom? Bom, chega aí. Tem muita gente que está reclamando porque aqui não ganha mais ouro no carro. Só que você ganha ouro aqui. Está dividido. Só que está uma divisão onde você... Se você quer farmar uma coisa mais específica, você ganha mais. Lá no outro modo, você ganha um pouco de cada. Essa é a diferença. A questão é que agora eu consigo farmar até... Até não, na verdade até mais. Mas eu consigo farmar 4 mil ouro por dia. Se liga, eu estou no nível 55 e o 55 me dá o level 6. Vamos supor que você esteja no nível 5. Já é 800. Aí já seria 3.200 por dia. Por quê? Como é que você faz aqui? Você faz as duas diárias de ouro. Você vem aqui e compra. A primeira vez você é 30. A segunda é 50. A terceira é 100. E depois vai aumentando. Não sei quanto é. Porque não compensa mais. Para mim, compensa comprar duas vezes ao dia. Tá? Você ganha usando a gema que você ganha diariamente. Isso daqui eu não estou pagando gema roxa. Caso você queira comprar o pacote de 25 reais, que você ganha 80 semanais, ou 80 diário. Você ganha 80 gemas diárias, 25 reais. Você consegue colocar isso daqui level 2 só com as 80 gemas diárias que você consegue no pacote mensal, tá? Então é muito bom. E nisso aqui você consegue o dobro. Então eu consigo farmar 4.000 de ouro por dia com isso daqui. 10 dias, 40.000. 30 dias, 120.000. É ouro pra caramba. Então assim, pra mim, que eu quero focar no ouro agora. Vou focar aí até mais ou menos pegar level 57 por aí. Isso daqui é ótimo. Isso daqui é ótimo. Em menos de 10 dias eu já vou conseguir colocar level 57. E aí vem também a parte do eco lendário, tá? Tem um pessoal aqui que está falando que está ruim. Particularmente eu estou achando a floresta muito boa. E eu não preciso ser pay to win. Não é pra pay to win, é pra free to play mesmo. Porque é o seguinte. Quem lembra, eco lendário não é fácil de pegar não, rapaziada. Eco lendário é chato de pegar. E as chances de pegarem eco lendários aumentaram. Aumentaram drasticamente. Então, você chegando aqui na 4, você já consegue uma chance muito boa de pegar pelo menos 1. Eu sei que na level 8, só que é level livre de 80, né? Já vem 3 de vez. Quase sempre vem 3. Aí na level 5, já é uma chance de vir 2 ou mais. Então assim, eco lendário está muito fácil. Eu mesmo demorei umas 30 eco para pegar a primeira Hermione lendária. Então, tipo, era muito difícil pegar porque eu pegava muito eco inútil. Agora, se eu quiser focar em um eco, eu consigo focar. Então, tipo, parando para pensar para esse lado, legal. O que eu não recomendo muito é você querer estar sempre dividindo. Pega o eco que você precisa pegar e depois foca em ouro. Foca em ouro. Upo o que você tiver que upar. Upo tudo que você tiver que upar. Aí você volta a focar em eco. Até você pegar um eco bom. Então, esse é um jeito legal. Você consegue evoluir de uma maneira legal, assim. Então assim, você não precisa pegar um tiquinho de cada, uma esmola de cada, entende? Então aqui eu já consigo farmar 4k por dia, comprando duas vezes a lanterna. Para quem acha que comprar a lanterna não é uma opção muito boa para o Free to Play, deixa eu falar um negócio. Quem está acostumado a jogar jogo que tem esse estilo aqui, que você tem um farm que você precisa recarregar, sabe que até para Free to Play sempre vale a pena recarregar pelo menos uma vez. Isso tem vários jogos assim. Isso é meio que um consenso já do pessoal que já está acostumado com o jogo, que já leva muito a hora, que joga o jogo há muito tempo. Sempre compra uma vez, entende? O pessoal sempre faz isso, o pessoal sempre evolui mais rápido, assim. Isso também para o Free to Play. Eu já vi Free to Play chegar, depois de muito tempo jogando, chegar ao nível de um P2W só fazendo isso, comprando pelo menos uma vez por dia. Então sempre vale a pena você gastar a sua gema aqui, tá? Uma vez pelo menos. 30 gemas dá mais ou menos uma média de 300 ouro. Então na primeira X eu consigo um lucro de 700 de ouro. O que mil de ouro equivale a 100 gemas. Eu consigo pegar mil de ouro só com 30. Então é muito bom. A segunda vez eu já gasto 50 e aí já tenho um lucro de 500. A terceira vez já não me dá lucro nenhum, então não compensa. A não ser, claro, que você esteja fobado para farmar eco, né? Se você não vai farmar aqui no ouro, que aí é dinheiro jogado fora. Mas no eco, assim, se você tiver com muita pressa para farmar eco e tal, até vale a pena, né? Então assim, explicado essa parte aqui, o porquê que eu acho que a floresta está muito boa. A segunda parte é que agora tem o modo automático, né? Modo automático. Se você quiser formar carta, primeiro ele te dá duas cartas. Aí você chega aqui, ó, no level 1, vai no de ouro, porque é só você matar o boss. Você inicia aqui, ó, vou até entrar solo aqui só para vocês verem. E aí você coloca o modo automático. Deixa aqui no automático e já era. Passa muito mais rápido, você perde muito menos tempo em floresta. E assim, para mim a floresta ficou mais interessante de fazer. Tá, eu não gosto de ficar jogando horas e horas da floresta, que eu achava muito chato fazer aquilo. E agora está muito mais tranquilo. Eu tenho esse modo automático, eu só coloco aqui, faço o que eu tenho que fazer e vou fazer outra coisa, entendeu? Eu particularmente prefiro, nesses modos assim que é pura repetição, eu gosto do automático. Eu só não gosto do automático, sei lá, tipo, fazer missão principal, fazer coisas principais assim, eu não curto. Mas coisa que você faz todo santo dia, dez vezes por dia, cinco vezes por dia, foi não ter automático, é sacanagem, né? Eu pelo menos acho, né? É a minha opinião. Cada um tem a sua. Segunda parte importante desse patch é que agora os jogadores free to play, eles vão ganhar a varinha de ouro. Essa varinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa varinha aqui, ó. Vocês vão ganhar essa varinha aqui de graça, tá? Parece que você só precisa pegar o elo 5.400 e você pega essa varinha aqui. O que é que tem de especial nela? Tentativa de resgate no clube de duelo. O que é que isso significa? Você consegue levantar o seu parceiro mais de uma vez, tá? Então aqui, ó, é a mesma coisa da varinha lá da roleta, a varinha dourada. Só que a varinha dourada, ela me dá também atributo lá na floresta e me dá um pouquinho de coleção também. Mas ele me dá a mesma coisa. Tentativa de resgate mais um. Tentativa de resgate mais um. Então isso daqui, para os jogadores de free-to-play jogarem seu 2v2, sei lá, sem estar chorando para o pessoal. Porque assim, quem sabe, quem não tem, sabe que é um inferno jogar contra o pessoal que tem varinha que levanta duas vezes, tá? E a partir do elo 8.100, cara, é quase que obrigatório você ter essa varinha. Então aquilo era tipo meio o teto do jogador free-to-play. Porque chegava lá, você consegue chegar 8.100 sem essa varinha, mas depois, pô, quase todo mundo tem essa varinha lá. Então ficava um inferno você jogar no GM, pegar a Magic Awakening sem essa varinha, tá? Então, aqui, essa parte aqui foi muito boa. É uma coisa muito boa para o free-to-play. E agora não tem mais reclamação. Todo mundo tem, todo mundo usa. E aí, que vença o que tiver a melhor estratégia. Não é claro que nível de conta ainda influencia, mas é aquela coisa, né? Você farma sua conta, deixa sua conta forte e depois vai para o PVP. Estão dizendo que Salgueiro Lutador e Dragão Opala receberam um buff no PVP. É mentira. Mano, quem está falando isso, sinceramente, não leu o patch direito. Isso daqui é aqueles buffs de floresta. Na hora que eu estou lançando esse vídeo, eu ainda não lançou a Floresta Vermelha para a gente. Vai lançar, eu acredito que seja às 5 horas do dia 25, que, no caso, é hoje para quem está assistindo o vídeo agora. E na hora que eu estou gravando o vídeo, ainda não lançou. Mas, basicamente, a Árvore e o Dragão Opala vão receber buff na Floresta. É um buff PVE, não é buff PVP. Então, não adianta você querer colocar isso daqui no PVP. Não vai funcionar. Então, é um buff PVE, tá? Tem alguns youtubers, sabe? O pessoal não lê, quer só fazer conteúdo e tal. E, tipo, não está nem aí se eles estão passando o conteúdo correto ou não. E eu tenho essa preocupação. Eu não gosto de passar conteúdo errado. Então, antes eu me informei novamente. Eu já sabia que era PVE. Mas, depois que eu vi que tinha gente achando que era PVP, eu tive que me informar de novo. Pessoas envolvidas na Staff também confirmaram que era PVE. Então, Salgueiro e Dragão Opala receberam buff no PVE. Só isso, tá bom? Depois, a gente vai ter uns... uns vidros aí, Kia, da Floresta Vermelha. Só que nós, brasileiros, temos que esperar lançar aqui, né? Os caras recebem antes, sei lá. O pessoal da Ásia recebe antes. Da Europa recebe antes. Enfim, né? Os outros continentes recebem antes. Bom, é isso. Então, assim, essa é a minha opinião, tá? Eu, particularmente, achei bom. Até para quem é free to play. Eu achei a Floresta menos chato. Eu acho extremamente chato ficar jogando repetidamente, incansavelmente isso. Então, para mim, foi uma mudança muito boa, tá? Uma mudança muito boa. Ao contrário do que muita gente está achando aí, que foi ruim para o free to play. Mentira, a gente não foi ruim para o free to play, tá? Mas, tá melhor se você quer farmar gold, se quer focar gold. E está muito melhor se você quer pegar eco lendário. Porque antes estava ruim para o free to play pegar eco lendário. Antes estava. Porque antes era muito difícil você pegar eco lendário. Ainda mais você pegar o eco lendário que você queria. Então, assim, em cartão de eco melhorou. E quando você já pegar o eco que você quer, você foca em gold. E quando você focar em gold, você vai ganhar mais gold do que você ganharia antes. Entendeu por que eu acho que está melhor para o free to play? Então, é isso. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado por assistir. E se você gosta do meu conteúdo, dá aquele like para fortalecer o canal. Isso ajuda o canal. Se inscreve também para receber mais vídeos. E o vídeo fica por aqui. Até mais. Até a próxima.